Santo Urbano V O Papa Urbano V assumiu o cargo em 1362, período turbulento para a vida da Igreja, quando a Sé Apostólica estava instalada na França. Era de origem francesa, formado em ciências jurídicas e monge benetitino. Por causa de seu apostolado frutífero, Urbano foi eleito para ocupar a Cátedra de Pedro após a morte de Inocêncio IV. Seu pontificado durou somente oito anos, mas caracterizou-se pela sábia administração, pelo esforço de renovar os costumes e pela nobreza das intenções. Sua grande preocupação era a instrução religiosa do povo católico. Fundou novos centros de estudo e ajudava pessoalmente estudantes mais pobres. No plano missionário, enviou numerosos grupos de religiosos às regiões europeias, ainda necessitadas de evangelizadores, como a Bulgária e a Romênia. O grande sonho do Papa Urbano V, porém, era levar de volta a sede da Igreja para Roma. Conseguiu isso em outubro de 1367. Sendo recebido com entusiasmada aclamação popular, foi o primeiro a se estabelecer no palácio ao lado da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Alguns anos depois, Urbano V foi novamente obrigado a deixar Roma e voltar para Avignon, onde faleceu a 19 de dezembro de 1370. Santo Urbano V, rogai por nós! Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se, e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você! Até mais!